Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Salvo Imanos. Hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixas de skins de CSGO. Principalmente em busca de uma nova luva no CS. Sim, hoje estamos aí em busca de uma luvinha nova para o menino Salvo. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 717 bônus coins para abrirmos muitas caixas. E eu já vou começar como aqui, caixa de luva? Uma vez. Uma caixinha de luva? Vamos lá, não quer, não quer nada. Vamos ver o que vai dar. Até bucou a caixa, mas não está mostrando as luvas. Hidra Gloves Hedler. Começamos mal, hein? Se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. E você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Salvo. S-A-U-L-I-O para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você coloca aqui o valor que você quer depositar e adiciona fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom Salvo na hora de depositar. E entre sempre pelo link que está na descrição para não ir parar em nenhum site fake. Além de você ganhar esses 35% de bônus utilizando o cupom Salvo, você ainda participa de certeis mensais. E o certeis mensal do mês de novembro é de uma Butterfly Aço Azul no valor de R$2.800. Para participar, é só utilizar o cupom Salvo no CSGO.net e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Porque o cupom é ilimitado, você pode utilizar ele 1, 2, 3, 20, 50, 100 vezes, quantas vezes você quiser. Alguém quer pipoca? Você falou em pipoca. Então vamos começar aqui abrindo as caixas. Vamos abrir a do falenzinho, como de costume, 5 vezes. 5 vezes a caixa do falenzeiro. E como vocês veem, eu estou comendo pipoquinha, né? Acabou a pipoca. Ó, pode ter dado bom. Pode ter dado bom. A Alpineonor primeira que veio, 100 de 2 dólares. As duas Asimovs valem 50, a outra Alpineonor vale 25 e a USP 30, 250 dólares. Até que não foi péssimo. Vamos abrir mais 3 vezes a caixa do falenzão e acabar com esses bônus points. Vamos que vamos. Ó, bebam água. Molhei meu teclado todo. Uh, quase que veio. Ai meu Deus do céu. Tá bom, tá bom, tá bom. 85, vende tudo. Tá, tamo com 950 dólares. Eu tava afim de abrir hoje a caixa da Black Friday. Vamos abrir 5 vezes a caixa da Black Friday. Ela pode vir umas facas bem interessantes. Inclusive, caramba, Mitz Laura, é bem show de bola essa caixa. Vamos ver se não vem nada de legal. Hum, veio 3 famas com Memoration. Pode ter, não. Hum, 47 dólares e a gente gastou 45. Profite. Vamos abrir mais 5. Bora que vamos. Tomara que agora venha uma faca ou uma luva, né? Dá ali. Hum, tá. Agora foi bem bom, eu acho. Wildfire, 40 dólares. CD Vitória, 8. Teg9 Fuel Injector, 4. USP Kaiman, 29. Mano, 93 dólares e a gente gastou 45. Vamos mais 5 da Black Friday. Dá ali. Tomara que agora venha, sei lá, uma Desert World Blaze. Imagina. Imagina que louco que seria uma Eagle Blaze agora. Como quem não quer nada. Ó, veio uma Blood Queen, uma Buzzkill. 11, 9. Agora foi prejuízo. 32 apenas. Vamos abrir mais 5 no modo rápido. 37. Preju de novo. 69. Profite. Uhul. Mais 5. 38. Mais 10. Mais 10 não. Uhul. Mano, veio uma caixa e um Injector de 169 dólares. Me tamo. Tudo. Nossa, mano. Estouramos no norte demais. Mano, essa caixa tá muito boa. Vou abrir mais 5 vezes. Mais um Profite 76. Vamos, mais 5. Tá, 14. Agora foi ruim. E, mano, já consegui o dinheiro pra conseguir fazer o que eu queria. Que é abrir 5 vezes a caixa de luva de uma só vez. Bora. Ainda sobrou 110 dólares. Agora é a hora da gente conseguir a luva que a gente tanto quer. Bora, por favor. Por favor. Mano, vieram luvas muito boas. Muito boas mesmo. A Handwrapped Slower 290. Tá, deve ter vindo uma bem desgastada, talvez. Essa Hydra Gloves não é legal. A Sport Gloves Bronze Morphe também não acho bonita. A Handwrapped Overprint deve ter vindo veterana de guerra. E a Specialist Glove Foundation, não sei. Vamos fazer o seguinte. Eu vou vender essa e essa. Vai dar 296 dólares. E vou manter essas 3 luvas no inventário. E vou abrir mais uma caixa de luva pra ver o que vem. Tomara que venha uma Cobalt School, que eu acho bem bonita. Nossa, a Kingsnake também. Mano, essa Kingsnake aqui, se vier, tipo, minimal, ia... Bom, valeu a pena. God, vou abrir mais uma. Tomara que venha... Ou a Kingsnake, ou a Cobalt School, ou a Roxinha. Tá, veio uma Hydra Gloves Emeralds. Vale 103 dólares. Ih, rapaz. Vamos abrir mais uma, vai. Se Deus quiser, vem uma lua top, 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 top. Supercondutor, supercondutor. Quanto que vale? Quanto que vale? 400 dólares. Safe, 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 safe. Mano, no total, se a gente vender tudo, temos 1.159 dólares. Ainda temos 100 dólares aqui. E, mano, vamos abrir três vezes a caixa do Lula Molusco pra ver qual que é da fita. Imagina ver uma Dragon Ball. Lembrando que a caixa, até domingo, ou seja, hoje, quando vocês estão assistindo esse vídeo, elas estão com desconto. Boa! USP Caimã de 43 dólares, AK Frontside de 12, Nightmare. Mano, foi Profit, foi Profit. E essa caixa custou 27 pra gente. Tá, com 68 dólares eu vou tentar um upgrade pra alguma outra luva. Vou tentar essa Imperial Blade, mesmo sabendo que é quase impossível dar certo. 21%. Deu bom, deu bom, deu... Merda! Não é possível! Então vamos pegar essas luvinhas aqui pra nós e ver como é que elas estão lá dentro do jogo, tá ligado? Por ou então, a Supercondutor é a que eu mais tenho esperançoso, tá ligado? Mas a Handwrapped Slaughter e a Handwrapped Overprint pode me surpreender também, se elas não vierem veterana de guerra. E a Fumbation é uma luva que combina muito com as skins Asimovs, eu acho que é uma combinação perfeita. Vamos ver como é que essas luvinhas estão. Ai, meu Deus, vamos esperar elas chegarem primeiro, né? Rapaziada, chegaram aqui as luvas. A Overprint veio veterana de guerra, vale 230 dólares. A Faixas Abate vale 334 dólares e é testada em campo. Essa luva pode me surpreender se vier com um float bom. Essa daqui já não pode muito, veterana de guerra, né? Vamos ver, né? A Luvas de Especialista Foundation veio também testada em campo, pode me surpreender sim, vale 280 dólares. E a Supercondutor vale 443 dólares, porém veio veterana de guerra. Vamos ver, vamos ver as outras skins lá dentro do jogo e vamos pegar pra nós. Ó, por mais que ela veio veterana de guerra, a Sportglove Supercondutor me surpreendeu sim com um float 056, um float praticamente bem desgastado, não tá tão veterana de guerra assim não. Essa luva tá bem legal e com certeza vai combinar com algumas faquinhas minhas. Já a luva Foundation, que veio testada em campo, né? A 037 para uma testada em campo tá horrível. Essa luva não valeu a pena a gente ter pego não, porém, né? Vamos tentar passada pra frente. A Faixas Abate tá bonita para uma testada em campo também, o float dela 032, achei que estaria até menos. Não imaginei que estaria tão assim 032, né? Porém, ela tá bonita sim, vai combinar com algumas faquinhas vermelhas. E por último, mas não menos importante, a Faixas Super Impressão ou Overprint. Ela veio veterana de guerra com float 061. Essa luva não tá legal, porém, né? Fazer o quê? Essa luva aqui, né? Também vamos passar lá pra frente. Então, galera, no total pegamos R$6.983,00 em luvas. Praticamente R$7.000,00 em luvas no vídeo de hoje. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Bom, eu venho nessa, um beijão do saldo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! R$7.000,00 em luvas no vídeo de hoje.